Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando, bem-vindo. E é o seguinte, eu tenho visto que as pessoas estão bastante irritadas, bastante ansiosas por causa dessa pandemia, por causa principalmente do confinamento e aí as animosidades estão crescendo e as pessoas estão cada vez com menos paciência de assistir coisas sérias, que aliás tem tido muita coisa que está sendo veiculada aí, lives, opiniões que as pessoas estão expondo na internet e que criam mesmo discussões às vezes até desnecessárias, as pessoas estão perdendo amizades de longa data à toa. Então eu resolvi fazer uma coisa bem genérica, bem leve, lúdica e aí eu encontrei uma tag, nada mais lúdico do que uma tag, mais genérico que isso, não dá, e é uma tag falando sobre hábitos de leitura. Eu encontrei essa tag no canal da Ariel BC, que é uma youtuber, ela fala de livros aqui no YouTube e aí eu peguei essas onze questões, traduzi livremente, eu vou deixar aqui para vocês essas onze questões na descrição do vídeo e o link para o canal da Ariel quando ela fala sobre essas questões, responde sobre seus hábitos de leitura, é um canal até, um vídeo, desculpa, até bem recente, tá bom? Como eu falei, são onze perguntas e a primeira é, você tem um cantinho de leitura na sua casa? Bom, esse apartamento aqui é muito pequeno, é dois quartos, né? E um deles é onde estão os meus livros, só que com essa pandemia o marido está trabalhando em casa e ele se apossou daquele quarto, então eu não tenho mais um cantinho que eu possa ler, escrever, né? Colocar os meus livros, vocês podem ver que aqui tá meio bagunçado, tá vendo? Tem pilha de livros novos, então eu não tenho um cantinho específico para mim. Eu faço os vídeos, normalmente, de uma cadeira laranja que fica na sala. Vocês que assistem aqui já viram isso, né? Ultimamente eu tenho feito vídeos assim. Essa cadeira eu comprei para leitura e agora eu deixei na sala, a sala não é muito aconchegante, né? Não é muito silencioso, mas tá valendo. A segunda pergunta é, marcador de livro ou um pedaço aleatório de papel? Bom, eu adoro marcador de livro, eu acho que todo mundo que gosta de ler, gosta de ter livro, gosta de marcador. Eu vou mostrar para vocês todos os modelos que eu tenho. Esses daqui são os mais tradicionais, tá? Você ganha, né? de pessoas que vão viajar e lembram de você, como por exemplo esse daqui, ó, do Museu Sherlock Holmes, muito bonita de couro, do Capitólio, né, classificado. Ou quando eu fui para o México, eu fui no Museu da Freida Kahlo, trouxe para mim. No Museu do John Steinbeck, eu trouxe para mim também. Então, esses são os mais tradicionais. Esse aqui também é tradicional, ele tem essa fitinha que fica para fora da página, tá? São bons, mas eu tenho usado muito pouco esse daqui. Eu tenho também este, esses dois aqui que são fitinhas, que tem dois terminais, né? Esse aqui é um gato, opa, ao contrário, um gato com uma lua, esse aqui é uma chave com a minha letra C. Tá vendo? Tá aqui assim, a letra C, né? Então, fica no meio da página do livro e fica um penduricalho para cada lado de fora do livro, tá? Esse aqui que é um elástico, tá vendo aqui, ó? É um elástico e esse aqui fica preso na página. Na verdade, fica preso na capa, tá vendo? E esse elástico fica para dentro. O que mais? Ah, eu uso também postais. Então, eu vou em museus, vou em lojas, vou em cidades, tal, e eu trago postais. Esse aqui do El Greco é lindíssimo, tá? Eu fui no Museu de Arte Moderna de São Francisco e trouxe, fui ver uma exposição do Arrimatiz e eu trouxe vários, tá vendo? Desse dele, de cartões, né? Dele, das pinturas dele e que estão aqui e eu uso como marcadores. Geralmente, o que que eu faço? Eu plastifico e aí eles não estragam mais, tá? Bom, eu uso mais frequentemente um marcador imantado. Primeiro, vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Olha aqui, ó. Eu estou lendo esse livro e aí vocês vão ver que o marcador não tá aqui em cima. O marcador tá na lateral, inclusive. Não sei se dá para vocês verem. Tá vendo aqui? Tá na lateral? Então, como que funciona? Ele tem esse lado aqui, ó, tá vendo? Ele é duplo. Dá para vocês verem? Ah, agora eu desmarquei a página. Bom, mas eu sei onde eu tô. Tá vendo? Ele é duplo, ó. Ele é imantado, tá? Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui. Eu coloco a parte da setinha, porque geralmente eles têm uma setinha, na página que eu estou lendo e se eu parei no meio da página, eu coloco exatamente no parágrafo que eu parei, tá vendo? Então, ele é muito bom, porque ele não cai, tá? Olha, ele não cai. Ele marca exatamente onde eu parei, inclusive o parágrafo, tá? E é pequenininho. Então, ele é muito bonitinho, tá? E vou mostrar para vocês todos que eu tenho, porque esse daqui são as cartelas mais ou menos novas. Todas as vezes que eu vou na Barnes & Noble e tem uma novidade, eu trago, porque é lá que eu encontro mais. Então, olha só, de gatinhos, que eu amo gatos. Estou órfã, porque eu sempre tive gatos e agora aqui nos Estados Unidos eu mudei e não tenho gatos. Tô sentindo muita falta dos meus amigos. Esse aqui é de cactos, tá vendo? Sorvetinhos, notas musicais, cocozitos, tá vendo? E mais gatos, né? Esse aqui é bem grandão, tá? Ele também é emantado, olha. E esses daqui que são menores, mas esses daqui que eu acabei de mostrar não tem seta, tá vendo? Então, já não uso tanto, né? Ah, e esses daqui que eu achei muito legal, esse também não tem seta. Eu já tô, inclusive, usando. E quando eu estou usando, onde é que eles ficam? Cadê a caixinha? Ficam aqui, ó, fica numa caixinha. Essa aqui é uma caixinha de balinhas de canela, que eu nem gosto muito, quem gosta é meu marido, né? E aí eu não tenho coragem de jogar essas caixinhas, gente. Elas são de metal, são muito bem feitinhas, tá vendo? Então, eu guardo pra colocar coisas aqui de cabelo, bijuteria, né? Essas coisas. E marcadores de livro. Então, olha aqui, os que são os pacotinhos abertos, tá? Eu coloco aqui, tá? E aí, conforme eu vou lendo, eu venho aqui, pego um e ponho no livro que eu tô lendo, certo? Então, esses são os marcadores que eu uso com mais frequência. São muito práticos. Próxima, você simplesmente para de ler ou tem que parar depois de ler um capítulo completo ou um certo número de páginas? Vocês perceberam, né? Cadê o livro? Vocês perceberam que não. Eu paro em qualquer lugar. Então, olha só, eu parei no meio da página, não parava. Fui no meio aqui, tá? E no meio de um capítulo. Eu até gostaria de ter mais disciplina em ler um capítulo inteiro e parar no final do capítulo, começo do outro. Mas não, às vezes eu paro no meio de um parágrafo qualquer. Eu paro porque eu sou muito dispersa. E aí, eu tenho que voltar, procurar onde é que eu estava e retomar a leitura. Por isso que esse tipo de marcador me ajuda muito. Porque como eu paro em qualquer lugar, retomar fica mais fácil. Quarta, você come ou bebe enquanto lê? Com certeza. Eu adoro café, adoro chá. Não gosto de suco, mas café e chá eu adoro. Então, todas as vezes que eu leio, eu tomo um café ou tomo um chá. Mesmo uma água, se tiver muito calor. Então, eu estou sempre bebendo alguma coisa enquanto leio. E comendo com certeza, porque eu tenho o hábito, desde muito menina, de ler enquanto como. Então, eu tomo café da manhã, almoço, janto, lendo. Se eu estiver sozinha, se eu estiver com alguém aí, não. Mas sozinha, não tenho a menor dúvida que eu vou estar sempre com o livro na mão, inclusive na hora das refeições. E a quinta pergunta é, já emendando, você é multitasking? Música ou TV enquanto lê? Bom, eu sempre li com música. Qualquer tipo de música. Desde o heavy metal até música clássica. Sempre. Mas, ultimamente, eu não estou conseguindo me concentrar. Então, eu tenho preferido o silêncio. Aliás, eu tenho aprendido a ler no silêncio. O que, gente, é muito bom. É uma prática muito boa. É claro que é bom, né? Cada um tem o seu próprio hábito. Mas, para mim, está sendo muito interessante ler no silêncio. E isso, já completando com a TV. Eu sempre li com TV, com filme, com qualquer coisa ligada. E eu ainda consigo. Contanto que os idiomas sejam diferentes. Então, por exemplo, se eu estou lendo um livro em português, a TV não pode ser em português. Porque, senão, eu confundo as duas coisas, né? Eu estou lendo aqui, aí eu começo a escutar e eu começo a prestar atenção. Então, eu confundo. Se eu estou lendo em inglês, a televisão não pode ser em inglês. Nem o filme, tá? Então, assim, se são idiomas diferentes, eu consigo. Mas, hoje, eu sempre consegui. Mas, hoje, eu já não estou conseguindo mais ler e assistir televisão ao mesmo tempo. Eu tenho preferido o silêncio realmente, tá? Sexta pergunta. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Eu posso ler vários livros. Eu não tenho problema com isso. Eu não confundo as histórias. Principalmente porque eu procuro estilos diferentes. Então, quando eu misturo ficção e não ficção, aí eu leio ao mesmo tempo e não tenho problema nenhum. Então, aqui é difícil confundir. O que acontece comigo, quando eu gosto muito e me envolvo muito com uma leitura, eu sonho com essa leitura. Eu acabo confundindo o livro com o sonho. Então, às vezes, eu paro falando assim, se foi um sonho ou é o livro? Aí, quando eu vejo, não. É, é o livro, né? E que eu sonhei. Mas, assim, confundir um livro com outro, uma leitura com a outra, dificilmente eu faço isso. Então, eu consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. E a sete é, você só lê em casa ou lê em qualquer lugar? Gente, eu lê em qualquer lugar. Não tenho problema com isso, tá? Mas, veja, a música tem incomodado. E o barulho que as pessoas fazem não me incomoda. É engraçado, é meio maluco isso, mas é verdade. Então, eu vou a cafés, adoro sentar no café, tomar o café e ler. Não tenho problema nenhum. Eu fico lá duas horas, três horas lendo. Eu leio na cama, eu leio no banheiro, eu leio em qualquer lugar. Eu leio no banco de jardim. Não tenho problema com isso, não. A próxima, que é a oito, é você lê em voz alta ou silenciosamente dentro da sua cabeça? Uma pergunta meio estranha, mas, enfim, assim, eu leio em voz baixa, né? Mas, não, pensando bem o seguinte, eu leio em voz baixa. Mas, se tem um trecho, principalmente em inglês, que eu não estou entendendo, às vezes eu leio em voz alta sim, porque ouvir o trecho ajuda, né? A nove é, avança páginas para saber o que te espera ou mesmo pula páginas? Não, isso não. Avançar para saber o que me espera, não. Eu não tenho essa ansiedade toda. Eu consigo ler na sequência natural do livro. Pular páginas, eu pulo, não páginas, mas, às vezes, um parágrafo, ou então eu leio enviesado, né? Eu começo aqui em cima e termino aqui embaixo, porque o livro não está me interessando muito. Mas, só por isso, tá? Mas, pular uma página inteira, aí não. Porque, aí, eu fico pensando se eu não perdi nada importante. Mas, ler enviesado, tudo bem, né? Todo mundo faz isso. Ou não? Só sorriu? Será? Pergunta 10. Eu não soube como traduzir isso daqui, mas é Breaking the Spine ou Mantém um Livro como Novo? Bom, aqui nos Estados Unidos, os livros são um pouquinho diferentes do que no Brasil. No Brasil, eu acho que os livros são mais bonitos, né? Então, as folhas são mais bonitas, as capas são mais bonitas, os livros são pequenas joias, né? Então, a gente não maltrata o livro no Brasil. Aqui, os livros, na sua maioria, são feitos para serem maltratados. O que eu quero dizer com isso, né? As capas são mais maleáveis aqui, as páginas são mais maleáveis, tá vendo? A gente pode quase dobrar, sem quebrar as páginas. São folhas que parecem papel jornal, mas não são papel jornal, tá? São grossas muitas vezes, mas são mais maleáveis mesmo. E a espinha do livro também é mais maleável. Então, o que a gente pode fazer quando está lendo e só tem uma mão, né? E não sabe o que fazer? A gente faz assim, tá? Faz isso no livro e está tudo certo. Nada acontece, tá vendo? O mundo não acabou e o meu livro não estragou. Isso é uma novidade para mim. Eu não faz isso no Brasil. Como eu falei, os livros no Brasil são muito caros, são pequenas joias. A gente não faz isso com eles, não. Mas aqui dá para fazer, tá vendo? O livro voltou como antes. Nada aconteceu. E edições de bolso também, dá para fazer isso aqui tranquilamente, tá? Aliás, edições de bolso mais ainda. Claro que se é um livro de capa dura, não dá para fazer isso. E essa expressão, breaking the spines, justamente é quebrar essa espinha aqui do livro quando você faz esse tipo de coisa. Mas aqui raramente acontece. A lei nunca havia acontecer com nenhum dos meus livros que eu tentei fazer, tá? Então, eu mantenho os livros intactos, mas faço essa pequena dobradura que eu sei que aí no Brasil algumas pessoas sentem um certo arrepio ao ver. Mas está tudo certo. O livro sobrevive. Última pergunta. Você escreve nos seus livros? Bom, eu escrevo sim. Eu escrevo, eu grifo, eu marco. Até pouco tempo atrás, eu não fazia isso, não. Eu achava que o livro tinha que começar e terminar a leitura intacto. Mas hoje eu não tenho mais esse problema, não. Eu já estou mais desprendida e agora eu já marco os meus livros a lápis. Eu ainda não consigo marcar a caneta. Eu marco a lápis, mas marco, tá? Inclusive, aqui. Isso aqui é um estojo meu que eu uso. Todas as vezes que eu saio com o livro, eu saio com o estojo junto. E o que tem nesse estojo? Tem canetas, tá? Canetas de várias cores aqui. Eu adoro canetas coloridas. E tem post-it grande e pequeno. Nesse aqui só tem pequeno. E é nesse post-it que eu escrevo a caneta. Então, eu faço observações aqui, marco parágrafos, né? Ou palavras-chave para voltar naquela página e tal. Esse sim, eu uso post-it com caneta. Agora, se é para escrever no livro, aí eu escrevo a lápis ou a lapiseira. Na verdade, eu uso lapiseira, porque as minhas lapiseiras têm que ser 0,5. Eu não consigo escrever com uma ponta mais grossa que isso. É mania minha. Então, o lápis fica inviável, né? Você ter 20 lápis aqui. Então, eu ando com uma lapiseira 0,5. Uma ou duas, às vezes. Porque eu gosto de coisas coloridas. Então, eu me encho do amarelo, vou para uma cor azul e tal. Mas é frescura, né? Não tem necessidade disso. Mas o que eu uso muito também são as flags. Eu já fiz um vídeo, inclusive, mostrando minhas flags para vocês. Eu vou deixar aqui passando nos cards para vocês poderem conferir esse vídeo. Então, as minhas flags são sempre muito coloridas também. Eu sou uma pessoa colorida, né, gente? Eu só uso essa camiseta preta aqui, geralmente uma camiseta escura, para falar com vocês. Porque fica melhor no vídeo. Mas eu sou super colorida. Vocês podem ver pelos óculos, pela unha, pelos meus marcadores, tá? Eu sou uma pessoa muito colorida. Porque é isso, a gente tem que colorir a vida, né? Colorir. Viver coloridamente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembre-se, deem um joinha. Respondam as perguntas, porque eu vou adorar saber os hábitos de leitura de vocês. Façam outras perguntas, caso eu não tenha respondido o que vocês querem saber sobre os meus hábitos de leitura. E boa semana para todos vocês!